Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Principalmente por causa da opinião do jornalista Josias de Souza. Eu preciso falar algumas coisas que talvez ele não saiba. É bom o senhor saber, meu caro amigo. A proposta só atingiu 28 mil após, porque o Senado retirou antes. Se ficasse lá, ia ter mais de 100 mil. Não tenho a menor dúvida disso que era 100, 200 mil após a bateria. Tiraram antes. Assim que atingiu, assim que eles se tocaram, por isso que vai virar um pandemônio, eles tiraram do ar. Então, ela é muito maior do que o senhor pensa. Segundo, o senhor está colocando ali que a Comissão de Direitos Humanos deveria arquivar essa maluquice. O que é isso, meu amigo? O senhor não pode ir para cima da vontade de 28 mil pessoas. A Comissão de Direitos Humanos, o mínimo que ela tem que ter é responsabilidade com o futuro das próximas gerações. Converse com o ucraniano, por favor, converse com o ucraniano que tem 40 anos de idade hoje. Qualquer um deles, eles vão falar para você. Vão lhe falar o seguinte, que se não fosse a Ucrânia que tivesse mantido suas armas nucleares, não teriam perdido a Crimea para a Rússia. Essa é a realidade. A Ucrânia entregou suas armas nucleares. O russo, na hora que quis, foi lá e tomou a Crimea. Então, eu acho que é a coisa típica do jornalista brasileiro, gente. Eles se acham dono da verdade. O jornalista brasileiro, ele se acha melhor que todo mundo. Eu fico impressionado. Eu tenho aí quase 40 anos de vivência militar. Se eu conversar com o jornalista, ele vai querer me convencer que ele sabe e eu não sei. E ele vai tentar me convencer que eu sou ignorante do assunto. Eu acho impressionante isso no jornalista brasileiro. Esses dias um rapaz me ligou aí para falar também desse assunto da bomba atômica. Eu falei, ô, fulano, o que você sabe disso? Qual é a tua formação na área? O que você estudou? Você se dedicou a isso, pelo menos? Se você não for formado mesmo, você se dedicou a isso? Se dedique ao assunto, né? Não é porque o problema é o seguinte, gente. Jornalista, o que acontece? Eles recebem a pauta, aí vão lá e falam o que quer. Ele não tem compromisso com esse assunto. Nós temos a nossa vivência, defesa, segurança e soberania. Nós somos comprometidos com isso. Eu falo sempre, pessoal, eu não estou fazendo vídeo aqui para tomar teu dinheiro, te vender um bonezinho, não. O negócio da gente aqui é um compromisso com as próximas gerações. Então, eu penso da seguinte forma. Eu vou deixar o link aqui. Depois vocês dão uma olhada, como eu deixei também o link do Twitter da Jovem Pão, onde o pessoal foi lá e mostrou realmente. A nossa comunidade está de parabéns. Bravos o Lu para todos vocês, porque o pessoal aqui está instruído, sabe as razões. Não é um bando de malucos, como esse jornalista infelizmente pensa. Eu vou deixar um aviso aqui para as novas emissoras de televisão. Vocês tomem cuidado com uma coisa, gente. A Globo começou assim também. Tinha boa audiência. Todo mundo gostava dessa coisa toda. Só que chegou um dia que a Globo achou que ela podia impor a realidade à sociedade. Isso não é possível. Mais cedo ou mais tarde, a sociedade acorda. E o que aconteceu? Por que existe essa revolta tão grande do brasileiro hoje contra a Rede Globo? Porque eles perceberam que foram enganados durante muito tempo. Então na Jovem Pão é bom ela colocar as barbas de molho, começar a olhar algumas posturas dela. Porque na hora que as pessoas acordarem, a concorrência hoje é enorme, gente. Eu falo sempre aqui no Canal de Ita Guerra. A gente vale tanto quanto o último vídeo. Tanto quanto a última notícia. O dia que eu começar a pisar na bola, o nosso inscrito vai embora e com razão. Eu não tiro a razão dele, não. Então a gente procura ser leal. A lealdade aqui é com o Brasil. Eu falo sempre isso. A nossa lealdade é com o Brasil. Outro dia um rapaz veio aqui e falou Ah não, comandante. O senhor não vai noticiar isso? O senhor tem medo de desagradar não sei quem, não sei o que outro. Meu amigo, então você não conhece o canal. E aquilo que eu acho que é o correto, eu vou fazer. Isso aqui é uma atitude, é um local onde a postura básica é coragem. Tanto que a gente convida o pessoal. Vocês viram a live que eu fiz ontem com a Fabiana Barroso? E é uma pessoa com postura, com coragem. É esse tipo de pessoa que a gente quer. Eu acho que é esse tipo de pessoa que vai melhorar o Brasil. E são essas pessoas que nós chamamos para as nossas lives. Então eu vou deixar o link da Jovem Pan aqui para vocês. Acho que a fala do Josias está ali nas 2 horas e 16. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E quem quiser vai lá, comenta, explica. Coloque a opinião de vocês. Se concorda, se discorda. Mas eu acho que ele está muito mal informado sobre esse assunto da bomba atômica. Bom pessoal, hoje à noite eu vou tentar fazer uma live ainda. Eu informo vocês e a gente volta então, tá? Sempre com responsabilidade e compromisso. Fera o Brasil, pessoal. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.